Amigos, irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Gostaria de poder falar muito com vocês a respeito de mediunidade, mas este é um assunto inesgotável e por mais que falemos dele, nós não completaremos todo o rol a respeito do assunto através da história, através da Bíblia, através dos estudos científicos. Mas nós estamos aqui com a representação de Kardec, porque foi Kardec que cunhou o termo médium, mediunidade. Então, o médium seria aquele agente que possibilitaria a manifestação do fenômeno mediúnico, que não é senão a comunicação com os chamados mortos. Então, nós vamos encontrar isso através de todos os tempos. Por exemplo, na Bíblia. Na Bíblia, nós vamos ver Saúl, que ele havia proibido a comunicação com os chamados mortos, condenando a morte de qualquer pessoa que fizesse esse tipo de comunicação. Mas ele vai atrás de uma pitonisa, oculto, para que ela não soubesse quem ele é. Mas a pitonisa de Endor, diante dele, fica muito assustada e diz, Senhor, vens aqui para provocar a minha morte? Porque ele havia condenado os médiums à morte. Ele diz, não, nenhum mal te farei, muito pelo contrário, você será regiamente paga. Ela evoca o espírito de Samuel e ele, incorporado, informa a Saúl que no dia seguinte, Saúl estará junto com ele. Ou seja, ele vai perder a batalha e vai morrer nesta batalha. São fatos assim que estão na Bíblia muito bem descritos. Inclusive, nós vemos as tábuas da lei de Moisés, que aparecem escritas na pedra. Elas são transcritas, os dez mandamentos, na pedra. E quando ele encontra o povo adorando o bezerro de ouro, ele quebra essas tábuas. E depois ele tem que voltar novamente ao monte para receber novas pedras, onde são inscritas esses mandamentos. Algo que ficou guardado dentro da Arca da Aliança. Então, tem muitas, muitas histórias, algumas fictícias, outras reais, de pessoas importantes procurando essa Arca da Aliança. Mas, quem tocasse a Arca da Aliança, caía morto na hora. Que tipo de envolvimento tinha essa Arca de Ouro com dois querubins, com os seus varões a segurá-la, porque através dos varões é que a carregavam, que não podia de forma alguma ser tocada. Então, há muitas coisas na Bíblia que nos levam a pensar muito com relação à mediunidade. Por exemplo, na Semana Santa, tudo o que acontece com Jesus foi programado, identificado, explicado por vários profetas. Miqueias dá a localização geográfica do nascimento de Jesus. Ele escreve, E tu, Belém, Eufrates, não és menor que as tribos de Israel, porque de ti nos virá o Salvador. Davi, transgendo a sua lira no Salmo 22, deixa transcrito as palavras que ele diria no orto e que ele diria depois na cruz. E todos os profetas, Ezequiel, Zacarias, todos vão falar a respeito das profecias com relação à vinda de Jesus. Profetizar, profecia, é um tipo de mediunidade. Às vezes, a pessoa tem essa mediunidade através de sonhos premonitórios, que não tem explicação na psicologia. Como é que você tem os sonhos, diz a psicologia? Ah, são os conteúdos do seu inconsciente que vêm de uma forma simbólica no momento que você dorme. Mas se você sonha com algo que ainda não aconteceu, você tem o déjà-vu, que é um aviso que antecede o acontecimento. Não tem uma explicação, não pode isso estar registrado no seu inconsciente. Isso é algo que ainda vai acontecer. E quem falou muito a respeito disso, comprovando a relatividade, a relatividade do tempo e do espaço, foi Einstein. Então, agora, nós estamos estudando a mônada do universo. Então, o universo é feito de uma mônada que criou tudo. Esta mesa, a mim, os aparelhos eletrônicos, a luz, a cadeira, o chão, os livros. O estudo foi criado por esta mônada, que agora se chama quântum. Foi o nome que Einstein lhe deu. Então, estudando esse quântum, é que muitos cientistas estão fazendo programações incríveis com relação ao adiantamento do ser humano, ao DNA, as mudanças que podem ocorrer do DNA. E aí entra não apenas a ciência, mas todo o acúmulo de conhecimento também das religiões e culturas dos povos. Então, além da Bíblia, além de Jesus, porque o nascimento dele, um anjo aparece a Maria e anuncia que ela vai dar à luz um menino que se chamará Emmanuel. Os anjos cantam na noite, sendo vistos pelos pastores. Nós vamos ver depois José tendo um sonho que deve fugir com a criança e a mãe para o Egito. Então, esta inter-relação na vida de Jesus ocorre o tempo todo. Quando ele vai com Pedro, João e Tiago ao monte, se materializa Moisés e Elias conversando com ele. E ele levita no ar. As suas vestes ficam translúcidas. E uma voz direta diz, este é meu filho amado, ouvi-o. Então, são vários fenômenos mediúnicos. Ele tinha mediunidade de cura. Ele cura cegos, leprosos, mudos, paralíticos, devolve a mão mirrada na condição de perfeição, expulsa demônios, cura leprosos e, por isso, também ele é muito perseguido pelos sacerdotes do seu tempo. Então, nós vamos encontrar essa mediunidade em toda a vida de Jesus. Até mesmo na cruz e depois na ressurreição, que também tinha sido prognosticada até por ele mesmo. Que ele disse, derrubai este templo, que era o corpo dele. E, em três dias, o levantarei. E hoje em dia, nós temos, assim, uma série de estudos científicos maravilhosos, comprovando a existência de Jesus. Levantaram, através do sudário de Turim e do sudário lá de Roma, o tipo de sangue AB de Jesus. Chegaram a levantar o 50% do XY dele, como sendo de Maria, e o Y, ele só tem 1% no seu organismo, pelos últimos estudos feitos. Então, vejam que é uma coisa séria. A ciência vem comprovando as coisas que a mediunidade traz através dos tempos. Temos a mediunidade na história. Calcúnia, esposa de César, pede para ele não ir no senatório romano, porque ela havia tido um pesadelo em que o via ensanguentado, morrendo aos pés da estátua de Pompeu. E havia um cego que, sempre que César passava pela rua, ele dizia, cuidado com os idos de março, César. E quando César passou por ele, porque teimou e foi no senatório, ele disse para o cego, é, os idos de março chegaram. E o cego lhe respondeu, mas não passaram ainda, César. E quando ele chega no senatório, ele é apunhalado pelos senadores, inclusive por seu filho Brutus. Ele até diz, até tu, Brutus, então morre César. E ele cai morto. Nós vamos ver a Jonadá, que falando com três vozes, que ela identifica como de São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. E obedecendo essas vozes e desobedecendo as ordens do seu pai, ela vai procurar o rei Carlos, o coloca no trono, luta e leva os exércitos contra os ingleses e depois morre em Ruão, como se fosse uma feiticeira queimada viva. Menos de um ano depois, ela é resgatada como santa, beatificada e depois santificada pelo próprio Papa. Então, são coisas assim terríveis, que a gente verifica na história da humanidade envolvendo a mediunidade. Inclusive de Francisco de Assis, que curava leprosos, de Santa Clara, que orando com as suas irmãs, consegue com que os soldados que estavam sitiando a cidade se retirem durante a noite. Então, na história da humanidade, em várias civilizações, nós vamos conhecer a mediunidade. Então, nós temos nas culturas, os índios americanos têm a sua cultura, têm os seus rituais, têm as suas crenças e as suas crenças prediziam a destruição do seu povo pelos homens brancos que viriam, a perda dos seus rebanhos de búfalos e tudo mais. E eles tratam com muito respeito, quando vão fazer acordo com os quakers, com muito respeito os outros povos. A África é até hoje um fulcro de crenças e costumes. De lá nos veio o famoso voodoo para a Jamaica, para o Haiti. E até hoje, muitos governos são dominados por feiticeiros que utilizam os seus conhecimentos ritualísticos e a mediunidade para dominar os poderosos. Então, nós vamos verificar essa mediunidade até nos dias de hoje através das culturas. Os nossos índios têm a sua cultura e, muitas vezes, eles são colocados de lado ou são utilizados pelos poderosos para impor as suas vontades. Nós não podemos nos deixar levar pela falácia da hipocrisia que o poder espalha no mundo, porque mediunidade é alguma coisa muito séria. Medunidade é a possibilidade de comunicação com os dois planos. Nós vamos ver, às vezes, em filmes baseados em fato real, e nós já fizemos também um estudo aprofundado sobre isso, que deixamos no Face, nós vamos ver os exorcistas comandando a libertação de várias pessoas que estão dominadas por entidades consideradas satânicas, infernais. E os casos são verídicos. Já deram muitos filmes a respeito desse assunto. Há pouco tempo, faleceu um dos maiores exorcistas do mundo, que era do Papa João Paulo II. E ele partiu. Então, nós verificamos que a mediunidade é um assunto muito sério e que abrange todas as civilizações, todas as épocas, todas as culturas. E encontrou, ao longo do tempo, as explicações as mais diversas, algumas muito esdrúxulas. Mas o termo mediunidade, o termo médium e o estudo aprofundado a respeito do assunto foi feito por Allan Kardec. Antes de Allan Kardec, em 1848, em Uydensville, duas meninas, as irmãs Foques, que eram filhas de um pastor metodista, começam a perceber uma atuação dentro da casa onde viviam, como se alguém quisesse se comunicar. Então, elas amarram uma maçã na ponta de um barbante e começam a fazer perguntas e deixam a maçã de forma que alguém possa movimentá-las e bater sobre a mesa. E combinam. Uma senha? Uma batida significa sim? Duas batidas? Não? Ou, se for mais batidas, as letras do alfabeto? E começam a conversar com um espírito que se identifica como João Rosna, dizendo que era um cacheiro viajante e que se hospedara nesta casa, há alguns anos atrás, e fora assassinado pelos antigos moradores. A coisa se torna tão séria que o pai não pode negar a evidência dos fatos. Ele, dentro da sua religião, ele não sabia nada a respeito do que estava acontecendo, mas ele procura o chefe da polícia e a polícia vasculha a casa de alto abaixo, procura indicações a respeito dessa criatura, deste nome, mas não consegue comprovar coisa alguma. E essas meninas, então, são vítimas na escola e depois, durante toda a vida, de muitas criaturas que as chamam de charlatãs, dizendo que queriam aparecer. Onde elas iam, elas eram perseguidas. Então, cresceram, se tornaram adultas, casaram e nunca conseguiram comprovar aquilo. A casa foi vendida para outros e para mais outros. A casa foi deteriorando até que chegou às mãos de um pessoal que montou ali uma escola. E, em um determinado dia, as crianças estavam brincando e uma parede da escola ruiu. E, ao ruir, mostrou que havia um vão oco na parede. E, dentro deste vão, a mala de João Rosna, a sua pasta e o seu esqueleto com as suas roupas. Por isso, no meu grupo de médiuns, eu brinco com eles. Os espíritos não têm pressa de comprovar a realidade e a verdade dos fatos. Para eles, 50 anos é nada. Para nós, muitas vezes, é muito mais do que a vida de muitos que partem cedo. Então, naquela época, não se ouvia falar de médiuns e mediunidades. E a história das irmãs Fox ficaram registradas. E a mala, a pasta, os documentos de João Rosna estão no Museu de Dali, nos Estados Unidos. Comprovando a veracidade do que nós trouxemos. Então, nós vamos ver que a mediunidade não está só na Bíblia, nem nas culturas antigas, mas também através da história, através dos fatos, não é? E as religiões cristãs, elas aceitam a mediunidade, só que não a explicam da forma que o Espiritismo traz. Por exemplo, há muitos milagres nas vidas dos santos. A própria Joana d'Arc, que primeiro foi considerada feiticeira e queimada viva, é considerada santa da Igreja Católica. Santa Maria Genoveva, São Francisco de Assis, São Vicente de Paula, Santa Rita, Santa Teresinha de Lisier, são muitos os santos. E com vidas maravilhosas e com feitos comprovados. Então, nós vamos ver também milagres dentro da Igreja Protestante, com suas milhares de ramificações. E nós vamos ver que muitas vezes, através da oração, através da imposição das mãos, as pessoas se curam. Tanto tem o livro de Ellen Ombar, excelente, Mãos que Curam. Tem todo um histórico, uma literatura muito ampla a respeito disto. Nós não podemos ignorar que isto não é superstição nem assunto de quem não tem o que fazer. A mediunidade está no Evangelho. Como eu disse, em toda a vida de Jesus tem a mediunidade. E quem fala com mais clareza é Paulo de Tarso. Paulo diz, há muitos dons. Há os dons das línguas, há o dom da cura, há o dom das línguas mortas, falando em línguas que já não existem, há o dom da profecia, mas ele diz, o maior dos dons é a do discernimento. O discernimento é aquilo que permite à pessoa que o tem, de saber distinguir o erro do acerto, o bem do mal, prognosticar coisas através de um raciocínio lógico, e é fantástico, porque nós vemos que o Einstein prognosticou um monte de coisas que só 30 anos depois da sua morte é que foram comprovadas, porque só podia ser comprovada a curvatura do tempo durante um eclipse total do Sol. E depois um físico e um matemático, depois de muito tempo, conseguiram um momento exato e conseguiram comprovar essa curvatura. Nós temos o Tesla, que trouxe também muitos conhecimentos a respeito do assunto, e que também era um iluminado. Nós temos muitos seres iluminados maravilhosos, né? Mas, foi Kardec que em 1857 lançou o livro dos Espíritos, porque a França brincava com as mesas girantes. Faziam perguntas às mesas, ela tinha três pés, e ela batia e se transformava aquelas pancadas em letras e ela respondia a questões. E Kardec falou, a mesa não tem cérebro, ela não pode responder perguntas inteligentes. Então, ele foi estudar o porquê. E as entidades mesmo foram respondendo pra ele que eram almas daqueles que haviam partido, que haviam morrido e que estavam ali querendo comprovar a sua existência. Então, nós temos que estudar muito o livro dos médiuns. porque o livro dos médiuns dá exatamente a explicação dos vários tipos de mediunidade, que são muitas, os seus matizes, as suas nuances. E aí diz o quê? Por que que existe a mediunidade? É pra brincar com as mesas girantes? Tem gente que brinca com essas tábuas uisha. Não aconselhamos. Ou faz a brincadeira do copo. Também não aconselhamos. Mediunidade é algo sério. E ela tem uma finalidade útil, que não é exibir a pessoa, não é trazer-lhe dinheiro, nem projeção. O Chico, quando começou na mediunidade, quando começou a ver espíritos e falar, não quando ele já sabia do espiritismo e sabia do que se tratava, ele ia falar com o padre que o confessava. E o padre sabia que a família estava pensando em interná-lo num hospital psiquiátrico, pelo que ele falava, que ouvia e via coisas. Então, ele teria esquizofrenia. E o padre falou, olha, Chico, vamos fazer o seguinte. Você vai trabalhar? Porque se você trabalhar e ajudar com dinheiro em casa, ninguém te interna. Porque o pai do Chico queria internar. E aí o Chico foi trabalhar numa tecelagem. Ele estudava, depois ia pra tecelagem e trabalhava até de madrugada. que isso depois lhe deu problemas sérios no pulmão devido ao pó do tecido, né? Mas, com isso, evitou-se que ele fosse parar num hospital psiquiátrico. Acredito que muitas pessoas podem estar ou em asilos ou em hospitais psiquiátricos simplesmente por efeito de uma mediunidade que está desregrada, sem controle e as pessoas à volta também sem nenhum tipo de conhecimento a respeito do assunto. Então, a mediunidade não está aí pra assustar nem pra deixar alguém admirado nem nada, né? Ela tem uma finalidade útil que é o progresso dos espíritos que se comunicam e dos médiuns que recebem essa comunicação. inclusive, tanto no livro dos médiuns como na Gênesis nós vivemos reestudando essa obra de Kardec porque sempre nos escapa alguma coisa que ficou por lá e nós vimos que Kardec fala que nós temos a nossa alma que é o espírito encarnado temos o perispírito e temos o espírito. Então, quando o médium vê alguém ele está vendo o perispírito daquela pessoa que toma a forma que a pessoa já teve ou a forma que a pessoa quer. Se o espírito quiser aparecer no formato de uma estrela o médium vai estar vendo uma estrela. Eu vejo muito Eurípides Barsanufo como uma estrela brilhante de cinco pontas. Se quiser ver como uma flor vai ver uma flor. Havia um espírito em Penápolis que se manifestava chamava Emã Pérola e ela aparecia numa concha enorme uma pérola dentro da concha depois é que se via a moça. Então, esse perispírito eu estudando agora há pouco tempo o livro dos médiums eu fiquei encantada porque nós não sabemos a dimensão do potencial do perispírito. Pelo que Kardec fala esse perispírito tem capacidades infinitas para curar para se distender para se materializar a distância para intervir como Eurípides Barsanufo fazia porque ele desdobrava aparecia no local e fazia partos operações curava pessoas. A vida de Eurípides é um compêndio de aprendizado a respeito de mediunidade e não apenas de Eurípides nós sempre tivemos grandes médiuns no Brasil. Tivemos Lawrence que é muito pouco conhecido tinha todos os tipos de mediunidade o Chico que até hoje é estudado pela sua vida e pela sua psicografia mas ele não tinha só psicografia tinha evidência audiência clarividência desdobramento cura Chico tinha praticamente todas as mediunidades então nós vamos citar um pouquinho cada tipo de mediunidade porque são muitas e em cada tipo há muitos matizes e manifestações mais ostensivas ou menos ostensivas então nós temos aquela mediunidade cujos fenômenos são bem objetivos difíceis de serem negados porque eles são filmados eles são fotografados tem pessoas que assistem tem testemunhos e fora muitas vezes as consequências daquela mediunidade o que ela provocou então nós temos a materialização Florence Cook tinha uma essa mediunidade e ela materializava uma moça chamada Kate King que foi estudada por William Crookes que era da mesma época de Kardec mas se transformou num químico muito famoso no mundo inteiro pelas suas descobertas na área então ele não era uma pessoa qualquer e uma pessoa que pudesse ser tapeada ele chegava a passear de braços dados pela rua de Londres com o espírito de Kate King e tirou fotografias com esse espírito materializado isso é muito raro porque geralmente o espírito se materializa com mais facilidade em ambientes mais penumbrosos porque a luz queima o ectoplasma que é utilizado para a materialização dos espíritos nós temos muitos santos que conseguiam isso aí nós vamos ver Eva Carrier com Richer precipitando o bário numa disposição no copo com produtos químicos então quando o espírito assoprava ele conseguia fazer o mesmo efeito de uma pessoa encarnada se assoprasse aquele conteúdo a transfiguração é a mudança de fisionomia do médium tomando a fisionomia do espírito que está presente então se é uma criança o médium fica com o tipo da criança uma vez lá em Natal nós estamos no encerramento de um congresso e o Frederico Menezes estava fazendo a prece já quase de encerramento e me chamou na tribuna eu estava no palco junto com várias pessoas porque era o encerramento e eu me dirigi a ele qual não foi minha surpresa quando olhando através dos óculos do Frederico eu não via os olhos castanhos que ele tem eu comecei a ver uns olhos muito bonitos entre azul e verde e ele falou comigo tomado pelo bezerra de Menezes agradecendo toda a nossa atividade e que ele estaria sempre nos apoiando nós já tínhamos recebido mensagem para os nossos livros do espírito de Bezerra e Meimei através de Chico Xavier então os médiums geralmente confirmam as coisas num lugar e em outro onde a gente vai mesmo sem um não ter falado com o outro então esses espíritos estão em toda a parte e eles podem se manifestar com facilidade a levitação foi estudada através de Homer que saia voando por uma janela e entrava pela outra é uma mediunidade raríssima a a Kulachina quando veio ao Brasil ela conseguia numa caixa de vácuo movimentar alguns palitinhos pondo a mão assim em cima com o magnetismo de fósforo uma coisa bem pequena se nós formos estudar a mediunidade de outros como o Homer que tinha a levitação a escrita direta em parafina morna eu zapia paladino fazia apareciam assinaturas impressões digitais de mãos que não existiam mais porque aquelas pessoas haviam falecido essa escrita direta eu assisti no meu consultório de psicologia com uma criança de 8 anos ela havia perdido o pai e a mãe estava muito preocupada dizendo que a menina estava aparecendo com algumas mensagens dizendo que o pai estava escrevendo para ela e que ela não sabia de onde vinha aquilo e eu pedi para trazer os cadernos da menina então abrindo a agenda da menina numa determinada página a mãe do meu lado eu abri estava em branco as páginas e nesse momento apareceu o nome do pai sem ninguém pôr a caneta ali nem mão nem nada aí eu falei para ela você está vendo isso? ela falou sim eu falei é ele está escrevendo direto escrita direta para sua filha agora cuidado porque se ela vai na escola e fala isso ela vai começar a ser alvo de curiosidade ou perseguição ou má conduta até de quem não entende não é? então eu falei olha pede para ela só comentar isso com você e ela começou a chorar porque era o marido ali manifestando de uma forma muito evidente uma vez também eu fazendo palestras acompanhando a caravana Jesus Gonçalves na cidade de Ouro Preto um senhor veio com livros para que eu autografasse apareceram alguns símbolos sem eu pôr a caneta e eu falei para ele olha isso aqui apareceu para o senhor ele disse é mas a senhora jamais poderia ter escrito um livro que fala sobre a maçonaria eu falei o senhor está enganado quem escreveu o livro foi o Tomás não fui eu ele disse não porque isso não é permitido eu falei bom o Jonadar que salvou a França foi buscar a espada de Carlos Martel que era maçom atrás do altar de Santa Catarina de Ferboa ninguém sabia onde estava essa espada e foi com ela comandar os exércitos ele virou para mim e disse e o que fizeram com ela eu falei o senhor está me ameaçando eu falei o senhor acha que se eu tivesse medo eu estaria fazendo o que eu faço e depois durante a reunião na prefeitura Tomás deu uma poesia muito bonita esse senhor chamava Milton que foi incluída no livro Sonata de Amor a Quatro Mãos porque é um livro escrito de romance do Malbataan para colocar as 104 poesias de Tomás Antônio Gonzaga nós temos a Pneumatografia a Pneumatografia é isto é aparecer algo escrito em algum lugar sem ninguém colocar nada ali então você guarda um papel numa gaveta e aparece algo escrito certa ocasião a Globo colocou uma caixa de vidro com vácuo e dentro havia foi no Fantástico haviam bexigas papel e lápis e mãos invisíveis pegavam os lápis e escreviam mensagens bocas invisíveis enchiam de ar as bexigas num local onde não havia ar e eles apresentaram isso para que o público assistisse para ganhar claro e bope não é então essa sematologia é uma diferença da pneumatografia e da tipitologia demonstra um carinho para uma pessoa por exemplo a mesa não só bate mas ela se debruça como se abraçasse ou se pusesse no colo da pessoa então é muito mais raro mas acontece a biliocação ou bicorporeidade é a mediunidade de Eurípides Barzanufo que eu falei que estava num lugar dando aula e aparecia numa casa onde alguém estava precisando de ajuda operava ajudava resolvia os casos nós vamos ver através da professorinha Emili Sagê que dava aula para 42 alunas e às vezes ela estava lá na lousa escrevendo e elas olhavam através da janela e ela estava lá fora acolhendo flores no jardim a própria professorinha volta e meia se metia em encrenca por causa desta mediunidade que ela não sabia que tinha e que ela não sabia explicar como que acontecia com ela a voz direta é a voz dos espíritos sem usar a garganta do médium para falar e isso é mais comum do que vocês possam imaginar creio mesmo que possa acontecer com qualquer pessoa você está na rua ou em casa em algum lugar e de repente você escuta falar o seu nome te chamar você vira e não tem ninguém ali e você sabe se a voz era de criança se era de jovem se era de mulher se era de homem se era de um adulto ou se era uma voz mais senil às vezes você não escuta só chamar seu nome às vezes você escuta uma frase inteira quando alguns espíritos querem assustar eles utilizam às vezes esse recurso com as pessoas que não sabem que isso é algo quase que comum vamos dizer assim então essa voz direta ocorria muito em centros médiums iam de uma cidade para outra formavam assim um cone com uma cartolina e não havia só a voz direta a cartolina voava levitava no ar às vezes chegava a materializar uma laringe na entrada daquele cone e a voz falava através do cone o médium ia embora o cone ficava ali de papel de lembrança mas não voava mais e nem fazia a voz direta porque não tinha nenhum médium de efeitos físicos para fazer isso não é? então era algo muito comum antigamente nós temos os fenômenos subjetivos que são mais difíceis de ser analisados por não serem tão ostensivos por exemplo a intuição a maioria das mulheres diz que tem intuição ah você não devia fazer essa viagem eu tenho a impressão que essa viagem não vai ser boa ou tome cuidado quando estiver dirigindo ande mais devagar não é que você corre é que eu estou sentindo que você vai poder sofrer um acidente talvez alguém bate em você a culpa talvez não seja sua mas você vai se bem envolvido num acidente então essa intuição as mulheres se jatam muito de possuir isso pode ser o seguinte durante a noite você dormiu foi no plano espiritual alguém te deu uma informação e você acorda com aquela impressão como se fosse sua você não lembra do sono ou então o espírito está falando aqui no seu ouvido vai ver o que o Joãozinho está fazendo no quintal você não tem audiência você não escuta ele falando mas te vem nossa o Joãozinho está tão quieto deixa eu ver o que ele está fazendo no quintal aí você sai vai para o quintal chega lá ele pegou um fósforo e está para acender um foguete de três tiros que o pai ia levar para o jogo de futebol ou sei lá para onde para festejar alguma coisa e o menino ia se machucar ou quebrar alguma coisa na casa então que bom que eu segui a minha intuição na verdade o espírito só faltou te levantar da cadeira e te empurrar para você ir até lá às vezes eles chegam a fazer até isso quando o perigo é muito grande bom a evidência é ver espíritos como vocês estão me vendo ver de uma forma assim bem clara ou ver uma criatura assim meio diáfana meio transparente ou não ver mais receber aquela imagem de forma telepática mas com detalhes o tipo de colarzinho que está usando como é o seu cabelo o que ela está falando e a dupla vista é ver através das paredes e a distância ver algo que está ocorrendo naquele momento em algum lugar um acidente de avião um naufrágio um incêndio ou alguma coisa que está ocorrendo numa estrada próxima e isso acontece muitas vezes essa dupla vista e as pessoas não tem que se assustar porque se você está vendo é porque estão te pedindo uma intervenção um auxílio para as pessoas que estão sofrendo aquele acidente uma maneira de auxiliar através da oração ou mesmo desdobrando indo no lugar e intervindo a audiência ouvir espíritos como vocês me ouvem ouvir uma ou outra palavra ou conversar telepaticamente também com uma entidade o desdobramento veja bem isso vale muito para quem diz que tem medo de mediunidade o desdobramento é sair do corpo afastar-se ir a algum lugar e depois voltar nós fazemos isto toda noite quando dormimos nós não ficamos presos dentro do corpo nós saímos e vamos com os nossos mentores ou com espíritos amigos fazer alguma coisa boa fazer um curso estudar algo ajudar ou nos meter em encrenca que a gente não sabe onde que vai quando desdobra por isso que é importante orar e pedir a proteção do seu mentor do seu anjo da guarda dos familiares amigos para aproveitar aqueles momentos enquanto o corpo descansa para poder depois ter produzido algum benefício mesmo não estando fisicamente presente então é muito importante saber que todo mundo tem mediunidade todo mundo desdobra a noite para começo de conversa depois nós temos a psicometria a psicometria segurando um objeto falar coisas relacionadas ao dono do objeto então se esse objeto foi de outra pessoa o médium psicômetro pode dizer ah estou vendo um senhor de cabelo escuro assim 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 não usa barba nem bigode estatura média papapá papapá depois ah ele usava muito ele gostava dessa lente e tal e através da psicometria a polícia de vários lugares do mundo chama muitas médiuns a maioria são mulheres para desvendar casos de assassinatos e sequestros e as séries na televisão ah da do testemunho do da narrativa e das fotos das médiuns das pessoas envolvidas do caso e como foi que houve a solução quando há a solução ou como que não chegaram a lugar algum embora tenham caminhado em uma determinada direção então a psicometria se usa clarividência a clarividência você não sabe o que você está vendo porque ela pode ser cognitiva pré-cognitiva ou pós-cognitiva você pode estar vendo presente passado ou futuro então é uma mediunidade fantástica que foi estudada por Gabriel Delany tem um livro inteirinho só sobre isso que vale a pena estudar porque Kardec falou sobre todas as mediunidades mas ele fala só sobre a psicometria a psicografia tornada popular por Chico Xavier ela pode ser mecânica semi-mecânica ou intuitiva Chico era mecânico semi-mecânico é quando ao mesmo tempo que se escreve se toma com consciência mental do que está sendo escrita intuitiva quando o pensamento vem mas nem sempre o médium consegue o estilo de quem está escrevendo não é a psicofonia ou a incorporação é a fala dos espíritos e o médium pode ser consciente semi-consciente ou inconsciente de acordo com aquilo mesmo que as palavras falam não é a psicopictografia ou a pintura mediúnica ela pode ser consciente semi-consciente e inconsciente mecânica semi-mecânica ou intuitiva e o médium mais conhecido foi Luiz Antônio Gasparetto nós temos mais de 78 mil desenhos correndo o mundo recebidos através desta mediunidade com mais de 90 pintores ora dirigidos por Leonardo da Vinci ora dirigidos por Renoir a mediunidade de xenoglossia é falar vários idiomas inclusive línguas mortas é raro nós conhecemos um médium lá em Ouro Preto Tião que ele era grande médium de xenoglossia fantástico né a mediunidade pura e efeitos físicos em que se utiliza um copo d'água com água fluida ou um passe através das mãos ou mesmo no receituário ou operação espiritual abrindo a pessoa com instrumentos cortantes retirando lá de dentro tumores e fechando sem uso de linha e agulha ou mesmo sem abrir a pessoa mas desmaterializando o problema interno há muitos centros espíritas que fazem essa cura e esses efeitos físicos principalmente no Rio nós temos o Tupiara e o Lar de Frei Luiz e a mediunidade vedora que é com uma forquilha encontrar água em locais desérticos que foi o que Moisés fez quando ele estava com o povo judeu no deserto e ele foi tocou com uma vara diz lá a rocha e verteu água era a mediunidade vedora aqui em São Paulo nós temos muitos médios vedores que são contratados por empresas no ABC ou mesmo no interior para dizer onde se deve perfurar o poço artesiano e eles vão e dizem para perfurar e ainda dizem numa profundidade tal vai ser encontrada a água tem tantos milímetros metros cúbicos de água que podem sair por uma bitola de um cano tal e ela é potável ela tem essa tem aquela condição e consistência e se você perguntar para esse médio vedor como você sabe isso ele te diz não sei como eu sei só sei que eu sei então olha quanto tipo de mediunidade que as pessoas podem ter e todo mundo tem mediunidade e a mediunidade existe para que você possa trabalhar e fazer alguma coisa boa Chico Xavier foi levado aos tribunais e o doutor Miguel Timpone o defendeu por causa dele receber Humberto de Campos e a esposa de Humberto de Campos estava processando ele querendo o direito autoral dos livros mas a mãe de Humberto de Campos reconheceu numa mensagem o próprio filho e convenceu a não fazer esse tipo de acusação que eram feitas pelo doutor Nelson Martins Paixão e doutor Francisco Nogueira então na arte nós temos músicas mediúnicas também eu também já publiquei dois CDs com 46 músicas e a mediunidade na arte e em todas as áreas ela tem a finalidade de consolar a pessoa pela perda dos seus entes queridos de curar e também na pintura e na música pelos sons e pelas cores em fazer a desobsessão e dar o socorro às pessoas o que é a desobsessão? obsessão é quando há uma atuação espiritual prejudicando uma ou mais pessoas às vezes há uma obsessão coletiva então você verifica as pessoas como que envolvidas fazendo crimes e isso aconteceu através dos tempos perseguindo as pessoas que tinham mediunidade chamando de feiticeira então era uma ideia naquela época num nível popular muito negativo nós temos um nível popular de conhecimento da mediunidade hoje em dia em vários setores em vários grupos em vários locais em várias religiões e temos também no campo científico mas a obsessão pode ser simples quando uma pessoa está desenvolvendo e só um espírito quer se manifestar não deixa outro espírito se manifestar é uma obsessão o médium tem que perceber e cortar a comunicação e o seu mentor vai trazer outros espíritos para se manifestar a obsessão composta quando é uma legião ou mais de um espírito que está atuando sobre uma pessoa a fascinação que é quando um espírito envolve tanto médium através de elogio através de informações falsas que ele não usa nem o seu raciocínio e nem a opinião de outros para verificar o que é certo e o que é errado porque a mediunidade deve ser desenvolvida num centro espírita junto a outros médiums porque o médium vidente vai ajudar o médium de psicografia o médium de desdobramento vai auxiliar o médium de audiência vai ajudar então todos somando uma reunião eu vejo pela nossa reunião que tem muita pintura mediúnica cada pessoa está num lugar pintando um está vendo o desenho do outro e às vezes o desenho tem a ver com o estudo tem a ver com a manifestação de psicografia e tem a ver com o desenho que o outro fez sem saber que outro espírito está fazendo o mesmo tipo de desenho então exige método disciplina e espontaneidade se não tiver isso provavelmente a pessoa pode estar manifestando uma comunicação anímica ou seja uma comunicação do espírito dela mesma não tem nenhum espírito ali se manifestando mas a vontade de ser média é tão grande que se alguém disser por exemplo o Machado de Assis está presente um médium que não é bem educado já vai começar a querer receber um romance que o Machado de Assis não está dando então vejam bem muita disciplina muito estudo nenhum interesse pecuniário e espontaneidade e espontaneidade o espírito é que se manifesta não é o médium que força a manifestação nós temos visto através da internet dezenas de mensagens de pessoas famosas quase todas iguais ah, fiquei tanto tempo no umbral sofri muito no umbral depois meu avô minha tia minha mãe veio me ajudar hoje já estou melhor estou querendo ajudar etc e tal não aceito nenhuma delas porque não existe uma identidade da personalidade da pessoa então muita racionalidade crítica sim critique critique tudo que você recebe como você critica os seus atos devo fazer isso ou não devo fazer vai fazer bem pra alguém ou vai fazer malefício você não balança as suas ações da mesma forma coloca no bom senso e no racional todo tipo de manifestação que vier e não se deixe levar por opiniões de outras pessoas os falsos profetas sonhei tenho sonhado e vem com histórias espero que essa longa locução a respeito de mediunidade tenha me servido de alguma forma de alimento de conhecimento de informação e de utilidade principalmente que sejamos todos médiums do bem plantadores de esperança e consolo e alívio a todos os que sofrem obrigada obrigada e o as 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 elas O que é isso?